Professor, meu TCC envolve encontrar ideias dentro de um documento. Devo usar análise de conteúdo ou análise de discurso? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você tem dúvidas sobre como fazer o seu TCC, você chegou ao canal certo. Aliás, se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Os nossos canais do TCC Agora Vai e do professor Ivan Claudio Guedes estão à sua inteira disposição. E vamos para mais uma dúvida, porque essa dúvida, muito provavelmente, também é a sua dúvida. E se você tiver perguntas, deixe aí nos comentários, vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. E por favor, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante para nós sabermos que estamos lhe ajudando. Wilson, boa noite. Escreve o seguinte. Professor, meu TCC envolve encontrar ideias dentro de um documento. Devo usar análise de conteúdo ou análise de discurso? Muito bem, Wilson, depende do seu trabalho, depende do tipo de documento que você está analisando. Por exemplo, se é um documento histórico, muito provavelmente você pode fazer uma análise de discurso. Por quê? Porque vai depender do autor, vai depender do contexto social daquele autor, vai depender do contexto histórico daquele autor. Então, toda produção documental pode ser uma obra de arte, pode ser um tratado, pode ser um escrito, pode ser, enfim, qualquer tipo de documento. Se for um documento histórico, principalmente, ele é fruto de um contexto. Ele é fruto de um contexto histórico, é fruto de um contexto social, é fruto de um contexto econômico e político. Então, você pode fazer análise do discurso. A análise do conteúdo, não sei, vou dar um exemplo aqui. Você pode fazer uma análise documental em cima de uma legislação. É uma análise documental, né? É legislação, normas, regras, sei lá, editais, normativas, decretos, depende do tipo de documento que você está analisando. Aí você pode fazer, por exemplo, uma análise de conteúdo. Dentro de um contexto histórico, dentro de uma análise de discurso, você pode fazer análise de conteúdo? Posso. O que vai depender? Vai depender do seu problema. Qual é o problema que você quer resolver? A partir do problema que você quer resolver, a partir do problema que você quer compreender, aí você vai escolher o seu método. Se você vai pela análise do discurso, se você vai análise de conteúdo, se você vai pelo materialismo histórico dialético, se você vai, enfim, aí você vai escolher por onde que você vai. Mas vai depender do problema da sua pesquisa. O problema da sua pesquisa é o coração, tá? O que norteia o nosso trabalho, o que dá fôlego para o nosso trabalho, o que nos empenha com o nosso trabalho é o problema. Nós precisamos de problema. A ciência é movida por problemas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.